Não foi uma gravidez planejada, eu não queria engravidar. Eu tinha meus planos, meus sonhos. Eu, Arlene, não sairia da ilha. A minha mãe é noronhense, a minha irmã, eu sou noronhense. Eu vou tentar até a última instância para poder ter meu filho ou minha filha aqui na ilha. Acharam que seria mais gasto para eles manter um hospital, uma UTI neonatal lá do que enviar as grávidas para cá por sete meses. Porque Noronha é a caixinha de dinheiro no meio do oceano. Entram muitos turistas na ilha e deixam muito dinheiro na ilha. Onde será que vai milhões de reais? A imagem que as gestantes têm é de que eu expulso elas da ilha. O meu papel é orientar para a segurança delas, mesmo porque o pré-natal é uma responsabilidade minha. Eu sou a única médica do posto de saúde. Nós nos preocupamos com a criança que está na sua barriga. Meu pai, eu não me preocupo com essa criança, não. Eu vou escutar esse absurdo até quando? Olha, entenda que agora eu não tenho condições de sair, eu tenho um negócio, não é tão fácil sair. Caso eles tentem me tirar antes dessa data, eu não vou. Alguém nasceu na ilha aqui? Não, não. Não, ninguém nasceu na ilha. Eles querem, acho que acabar com a população nativa, né? Porque agora isso aqui está virando a ilhinha de caras. Quanto menos gente tiver para lutar pelos seus direitos, mais fácil para eles. Quanto menos povo, mais eles vão ter espaço. Eu tinha o direito de ter minha filha aqui, eu não precisava me ausentar. Quem consultou a gente para saber se isso estava bom para a gente, que era aqui? Quem que faz as regras? Seguro! 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 Seguro!